Música Luzes e fantasia, acompanhados de muita música contemporânea. Música O palco do Teatro Amazonas abriu espaço para o público infantil, no 20º Festival Amazonas de Ópera, com o espetáculo Onde Vivem os Monstros. O musical conta a história de Max, um menino de 5 anos de idade, que vive uma grande aventura em um reino distante. Após ficar de castigo por não obedecer sua mãe, Max navega sobre as nuvens para um lugar desconhecido. Lá, ele encontra monstros enormes e se torna rei. Os bonecos, com mais de 3 metros de altura, manipulados por atores e bailarinos, animaram a criançada. Gostei muito, foi muito bem produzido, a voz eu achei linda deles. Eu achei muito bonito, muito bem preparado, muitos efeitos especiais. O Breno, com apenas 9 anos de idade, diz que assistir espetáculos como esse, aguça a criatividade, além de conhecer outras culturas. Eu acho bem legal isso, porque vai cultivando a imaginação das crianças e dos adultos, relembrando suas épocas de imaginação e de leitura. E não é só os pequenos que se encantam com a música e fantasia do espetáculo. Os adultos também. Um espetáculo bem bacana, a gente viu que está super bem montado, então a gente veio. Para a criança, evolui muito, né? Participar de teatro, né? E da cultura também. E ainda dá tempo de ver as aventuras do Max no espetáculo Onde Vivem os Monstros. As portas do Teatro Amazonas estarão abertas ao público nos dias 3 e 4 de junho. É uma ópera, ao mesmo tempo, difícil do ponto de vista musical, mas muito interessante do ponto de vista visual e com a mensagem simples, lúdica, simpática que traz. O valor dos ingressos para o espetáculo custam a partir de R$ 2,50. Para mais informações, no site bestcity.com.br. Obrigado. 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 Obrigado.